Irapuru A mata inteira fica muda ao teu cantar Tudo se cala para ouvir sua canção Que vai ao céu numa sentida melodia Vai a Deus em forma triste de oração O Irapuru, oh, o Irapuru Seresteiro cantador do meu sertão O Irapuru, oh, o Irapuru Tens no canto as mágoas do meu coração Se Deus ouvisse o que te sai do coração Entenderia que é de dor tua canção E dos seus olhos tanto pranto rolaria Que daria pra salvar o meu sertão O Irapuru, oh, o Irapuru Seresteiro cantador do meu sertão O Irapuru, oh, o Irapuru Tens no canto as mágoas do meu coração E dos seus olhos tanto pranto rolaria O Irapuru, oh, o Irapuru O Irapuru, oh, o Irapuru É, Vapuru É, Vapuru É, Vapuru A CIDADE NO BRASIL